É isso mesmo, Haroldo. Infelizmente, na madrugada de quarta-feira, uma tentativa de homicídio, ou seja, uma lesão corporal grave, aconteceu no centro da cidade de Cacoal. Mais precisamente na Avenida 7 de Setembro, na calçada de um supermercado. De acordo com as informações, o fato ocorreu durante a madrugada. Um morador de rua estaria dormindo naquela localidade, o segurança também estaria ali nas proximidades. E enquanto o segurança foi fazer uma ronda e retornou, percebeu que a vítima estava bastante ensanguentada. Ou seja, uma outra pessoa teria passado pelo local e agredido esta vítima com uma barra de ferro. Esta vítima foi socorrida até o Hospital Euro com sérios ferimentos, inclusive um dos braços quebrados e um corte profundo na região da cabeça. Antes dele ser resgatado, ele ainda relatou para o segurança que a pessoa que teria o agredido seria um tal de ferrugem, que mora nas proximidades da rua Afonso Pena. Nessa ocasião, a polícia militar chegou a realizar diligências ali nas proximidades, mas até o presente momento, esse suspeito não foi localizado. O registro da ocorrência foi feito aqui na delegacia, a arma do crime também apresentada, essa barra de ferro, que inclusive estava suja de sangue. E agora a delegacia de homicídios é quem vai investigar essa situação para ver se localiza esse suspeito que cometeu mais esse crime aqui no município de Cacoal. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Soruí.